O que mais? É isso aí, Caio. Há uma declaração aqui, Caio. Minha maior insanidade foi me envolver com o sistema da IURT. Tudo que você fala é a mais pura verdade. E quem viveu e vive nesse sistema sabe que tudo é verdade. Isso não é o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Me sinto envergonhado. Às vezes por tudo que fiz e fui induzido a fazer. É vergonhoso e absurdo. Tenho plena certeza que isso não é o evangelho de boas novas. Estou tentando me recuperar até hoje. Em nome de Jesus, se recupere logo. E a recuperação não é ficar lambendo feridas passadas. Deixe o passado passar. Você usou uma palavra que me preocupou. Sinto vergonha até hoje. De ter sido tolo, de ter sido otário, de ter sido manipulado. Chega. Chega. Foi tolice, mas chega. Era a luz que você tinha, era o que você compreendia. Você não pode se julgar, então, naquela época, com os conhecimentos, com as luzes e com os discernimentos que você adquiriu agora. É covardia contra você antes. É covardia contra o passado. Pare de fazer covardia contra você antes de você hoje. Perdoe você. Era o que você tinha, era o que você sabia, era o que você podia. O mais é a responsabilidade de quem aplicou, de quem serviu a droga. Cada um responde diante de Deus pela luz que recebeu, não pela luz que não recebeu. Cada um é julgado diante de Deus pelo que teve, não pelo que não teve. Então, pare com essa vergonha contra você mesmo, porque ela está atrasando o seu processo de crescimento. De um lado, ela faz você ficar com raiva, aí você perde um tempo danado, reunindo material que justifica a sua raiva. Acerca do tempo que você passou enganado lá, está perdendo tempo, reunindo material sobre esse tempo que você passou enganado. De outro lado, você fica com vergonha. Aí você fica mais agressivo contra aquilo do que precisava, porque você tem que mostrar com agressividade a sua vergonha. Como você tem vergonha de falar da sua vergonha, você esconde a sua vergonha com essa agressividade que você tem hoje. Mas é a vergonha ainda que produz essa raiva agressiva para lá. E você paralisado ainda, sem sair do negócio. Saiu de lá e lá não saiu de você. Você vai ter que desistir desse passado. Parar de ficar lambendo essas feridas. Mergulhar na palavra da vida. Mergulhar no que constrói, no que edifica, no que é positivo. Não fique alimentando a sua vida com o que não é. Porque isso só vai atrasar seu crescimento. Você já perdeu muito tempo com isso. Não continue, depois de sair de lá, dedicando tempo lá em você. Chega de lá. Agora é hora do evangelho. Agora é hora do hoje. Agora é hora da palavra da vida. Agora é hora de aprender de Jesus. De trocar aquela realidade de engano pelo fardo manso, suave. E aprender de Jesus. O chamado de Jesus é aprender de mim, não é? Fiquem falando dos males que a Iúdia vos fez. Não esqueçam jamais. Lembrem todo dia. Apliquem-se a devoção dessa amargura, envergonhada. Não. Ainda é o diabo alimentando o coração de vocês. Ainda é a sombra. Ainda são as trevas paralisando e impedindo a gente de ir adiante. De conhecer Deus mesmo, de conhecer Jesus mesmo. E fica todo mundo só focado nessa doença do engano. Que gerou vergonha, que produz hoje raiva. E ninguém vai a lugar nenhum e acha que porque está denunciando isso, está fazendo algum favor a Deus. Deus não precisa desse favor. Olha, há uma pergunta que o Salmo 116 faz. Que deveria ser a sua pergunta e a de todos nós. O que darei ao Senhor? Por todos os seus benefícios para comigo? O que darei? Por ele ter me iluminado. Por ter me mostrado o que é engano. Por ter me mostrado o que é evangelho. O que eu darei? Por exemplo, usando os temas da sua vida. O que darei ao Senhor? Farei um monte de cartões contra eles. Arregimentarei o máximo de material que possa mostrar como eles são da sombra ou da escuridade. Vou denunciar todo dia todas essas coisas. É o que você acha que tem para dar? A resposta que o Salmo dá é... O que darei ao Senhor para todos os seus benefícios para comigo? Eu tomarei o cálice da salvação. Beberei mais salvação. A única coisa que eu tenho para dar a Deus é uma boca aberta. Abre bem a tua boca e eu tá enxerei, como diz o Salmo 81. Abre. Abre e eu encho. Que eu darei ao Senhor. Eu vou pegar e beber mais dele. É o cálice da salvação. Quero beber mais de Deus. Se eu não estiver nesse processo, eu tô perdendo tempo na vida. Se eu estiver achando que Deus tem uma outra causa. Que não seja a causa de me fazer crescer. De me fazer conhecê-lo. Gozá-lo. Experimentá-lo. Usufruí-lo. E suá-lo. Frutificá-lo. Expressá-lo. Na natureza renovada e regenerada da minha nova consciência grávida do Evangelho em mim. Se o propósito de Deus não for esse, que outro propósito Deus tem para você? Fazer de você um construtor de anúncios contra os inimigos de Deus? Não, não perca esse tempo. Porque senão você vai ficar sendo um inimigo do Evangelho. Gastando o seu tempo todo, promovendo raivas, ao invés de anunciar a graça que reconcilia o homem com Deus. E que vai, em sendo provada na gente, produzindo uma existência que é uma carta viva. Propositiva, construtiva, positiva, salvadora, consoladora, edificadora de todos os homens. Que gera na mente das pessoas vontade de conhecer a Deus e não vontade de destruir quem fala mal ou quem denigre o nome de Jesus. Ainda tem uma coisa muito errada em quem está aí ainda na viagem, não foi adiante. Ainda está sequestrado pelo ontem. Ainda é escravo desse passado. Ainda é um estivador desses sentimentos amargurados. Amargurados, em nome de Jesus, fique livre desse mal. Você e todos os demais que estão na mesma situação, em nome de Jesus, conheçam a Deus e prossigam em conhecê-lo. Como chegar da alva, a sua manifestação é certa. E busquem no enquanto ele está perto, enquanto se pode achar, nesse dia chamado hoje. Ao invés de perder a alma no atoleiro dessas desesperanças, desses pantanais, no lodos, desses ever, não glades, nem greens, ever browns, ever darks. Que a gente encontra por aí. É um mangue. E o cara fica andando no manguezal. Já saiu do trono que estava no manguezal, mas continua, no mínimo, nas margens. E bebendo a água, cheirando todo dia, para ver se continua podre o negócio. E diz, ó, continua podre, ainda bem que a gente não comeu, né, compadre? Eu comparo muito esse pessoal que está aí, àquelas figurinhas que eu já até mostrei aqui, numa animação, uma ocasião. Daqueles dois matutos que iam andando e encontraram um monte de cocô, assim, no meio da estrada. É, mais ou menos do mesmo jeito que eu vejo o pessoal aqui. Olha só, olha essa, essa. Ó, cheira essa aqui. Cheira essa aqui. É ou não é bosta, compadre? Cheira essa outra aqui, ó. Eu não te disse, compadre. É, compadre. Pelo amor de Deus. Tem horas que a gente tem que dizer, ó, cuidado com o cocô, vira pra cá. Mas, passar só o dia parado ali dizendo, olha o cocô, hein. Olha o cocô, hein. Porque tem gente que assumiu essa missão. Ele está agora no caminho, na estrada, só dizendo, olha o cocô. Placa de cocô? É, olha o cocô. Olha o cocô. A notícia dele é, olha o cocô. Olha o cocô. Dizer, qual é a tua missão? É dizer, olha o cocô. Olha o cocô. Eu conheço bem esse cocô. Já comi esse cocô. Já nadei nesse cocô. Já, já botei fralda nesse cocô. Eu já amei esse cocô. Cuidado com o cocô. Olha o cocô. Olha o cocô. Fica todo mundo assim, olha o cocô. Olha o cocô. Tá vendo o cocô? Cocô. Ó, de manhã bem cedo, olha o cocô. Meio dia ele te manda de novo, olha o cocô. À noite, olha o cocô. De madrugada, olha o cocô. Aí você fica pensando, meu Deus, mas além de cocô, o que esse cara mais faz na vida? Só dizer, olha o cocô. Olha o cocô. Obrigado.